Ó, hoje eu vou trocar uma ideia contigo sobre como que você vai escolher produto e nicho top pra você começar no digital. E também vou mostrar um pouco da dinâmica do escritório pra você ver o que que acontece aqui ao longo do dia, vamos lá. Esse dia, que dia que foi? Que sai o vídeo do... dos planejamentos de criativo, de tudo. Nossa, esse aí você falou em vários vídeos, acho que foi semana passada. Ah, às vezes eu falo pra vocês fazer um... montar os materiais de vocês, né, fazer pesquisa de público, criativo, organizar os números que vocês puderem analisar e tal. E vocês não botam a fé, mas faz toda a diferença. Aí, só aproveitando, eu vou mostrar pra vocês aqui um tipo de organização que a gente faz pra poder ter clareza de tudo que tá acontecendo pra tomar as melhores decisões. E, como consequência disso, fazer mais vendas, né? Dá uma olhada aqui. Ó, seguinte, isso aqui é uma análise que a gente fez depois de uma campanha que a gente executou, certo? E a gente coloca tudo em um mapa mental pra gente conseguir visualizar todos os resultados que a gente teve, todos os criativos que geraram os resultados, todas as páginas, todas as cópias, todos os e-mails, todos, tudo. Foi um lançamento, isso daqui alguns de vocês devem ter acompanhado esse lançamento. Enfim, ó, isso aqui, ó, olha a visão, olha o tamanho dela. Vai a página, vai todos os criativos, vai a página de captura de novo, vai a página de obrigado, vai o resumo dos resultados. E a gente faz isso, ó, de todas as páginas que a gente rodou. Isso aqui era o Face Ads, aí tem no Google Ads também. Se a gente olha os e-mails que foram enviados, olha aqui, todos os resultados sendo resumidos, bonitinho. Qual é o e-mail, ó, se a gente vai abrindo, ó, os e-mails, tudo. Então não fica achando que a tecnicazinha que vocês estão procurando vai dar, vai surgir do lado e vai dar o resultado. Pelo amor de Deus, as coisas que a gente fala pra vocês, a gente faz. Então você faz aí que você vai dar o resultado pra vocês. Só é meio chato de fazer, né? Chato não, mas na hora que você vê isso aqui pronto, clareza. Não, mas é porque... Eu aprendi isso muito bem essa semana. O Vitor, o Vitor, ele gosta de trabalho duplicado, triplicado. Às vezes até mais, um pouquinho em cima. Enfim, você vai pegar na manha com o tempo de fazer. E quando você começar a fazer uma análise de um Facebook, termina a análise do Facebook. Não faz metade, depois vai botar metade, depois botar metade. Porque o negócio não acontece, você bug tem que fazer de novo. Só apontar mais uma coisa. Não adianta jogar todos os números aí e não entender nada. Tem que ter um padrão. Tem que ter um padrão. Mas aí é um papo que vocês vão pegando com o tempo. Se você estivesse vendo os outros vídeos, você já ia ter pegado alguns desses padrões aqui. Mas vamos ver o que vai acontecendo aí. Vou ajudar o Arthur ali um pouquinho também. A técnica da copy é importante, mas ela não sobrepõe o seu conhecimento do teu mercado e do teu público. Então, tipo assim, igual, agora há pouco você viu um script ali e aí o João estava lendo para vocês e falou Nossa, ele começou e me ganha, né? E aí quando ele falou assim, ele me perdeu. Mano, tipo assim, você não tem nem que tentar explicar o porquê que te perdeu. Se você teve uma sensação que já foi ruim e que você sabe que teu público vai ter, já é suficiente para você saber que tem que mexer. Ele corrige. É, porque é tipo assim, mano, as pessoas na internet, elas têm tantas possibilidades para ver a todo momento que elas não se perguntam por que elas não gostaram de alguma coisa. Tá ligado? Você estava ali vendo um anúncio, um reels, aí apareceu um, mano, o cara fez alguma coisa que você, hum, tchau. Por quê? Não, porque eu, caralho, tchau. Ou seja, se você que tem o conhecimento, o tato do teu mercado, sentir algo, não ignora, porque seu público vai sentir também. Eu venho falando muito disso com o João. Eu acho que, tipo, muitas pessoas tentam escrever pensando na copy, mas pensando somente como copy e não pensando como ser humano. Querendo ou não, ela vai ser o público zero da copy que ela está escrevendo. Exato. Então, se ela mesma ler e ver que aquilo já dá para tirar, dá para aproveitar, às vezes não vale o teste, né? Não vale, mano, não vale o teste. Você não pode, o seu know-how nunca é ignorado. Nunca. A habilidade de copy, mano, ela serve para trazer mais clareza e persuasão na hora de você passar e transmitir tua mensagem, mas não for invalidar tudo que você já aprendeu até agora, saca? Não, tem algumas coisas que dá para você ir mais profundo. Dá. Mas aquelas que você arrepiou, você arranca fora. É igual quando você sentou aqui hoje mais cedo do lado do João. Você tem que sentar para escrever, mano. Exato. Entendeu? Então, tipo assim, Hulk, aí você vai lá e começa a escrever os Hulk. Isso, aí eu venho aqui e vejo o que eu posso usar dessas aqui para poder... Isso aqui, fi, é para te destravar. Entendeu? Eu tenho todos os direcionamentos aqui, eu só preciso juntar agora as etapas e montar as opções. É para te destravar quando você tiver sem ideia, ou então para você otimizar uma parada depois de pronto. E aí, depois que a gente tiver com um roteirinho bonitinho, eu tenho uma turma que está fazendo social media para mim, tem uns brodinhos desse jeito aí, ó. Aí eu consigo chamar os caras, eu gravo e trago o trem pronto, entendeu? Aí a gente poupa muito trampo, entendeu? Aham. Galera, os segredos do marketing digital, toma Yakult de vez em quando, viu? Mas vamos lá. Vamos aqui para a tela do meu computador agora, então. E vamos trocar uma ideia sobre como que você vai, a partir de hoje, a partir de agora, conseguir escolher o melhor nicho ou os melhores nichos para você trabalhar aqui no marketing digital. E também, além de entender qual o melhor nicho que você tem para poder trabalhar, qual vai ser ali o produto que você vai escolher para vender, ou então o produto que você vai desenvolver uma estrutura ali para vender ele, né? Tinha bastante tempo que eu não trazia um conteúdo voltado para nicho e produto para quem está começando aqui no canal, mas é engraçado que tem várias coisas que vão mudando no digital ao longo do tempo, né? Estratégias mudam, algumas coisas se sofisticam, outras param de funcionar tão bem, mas algumas peculiaridades de quem está começando sempre se mantém. Lá na minha época, inclusive, na verdade, muito antes de eu surgir no marketing digital, já tem sete anos, oito, que eu estou no mercado aí, muito antes de mim, geral, que entrava no mercado também, sempre batia nisso daqui de nicho e produto, tinha uma certa dificuldade ali no início, eu também enfrentei isso e entendo bastante a circunstância, a situação que você está passando. E a grande questão é a seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou te falar tudo o que você precisa saber e fazer para escolher da melhor forma possível um bom nicho ou um nicho ideal para você, e também para você ou entender como deve ser feita a criação de um produto, caso você queira criar um produto para esse nicho, ou então como que você vai poder escolher um projeto ou um produto para você vender ele, sendo ou um coprodutor ou um afiliado aí no mercado. Mas ó, seguinte, do fundo do coração, eu não sei se você está acostumado, acostumada a assistir aos meus vídeos aqui no canal, entretanto, aqui você vai ver a realidade do mercado. Eu te falo o que funciona de verdade, o conteúdo que eu te trago aqui é do campo de batalha, é o que funciona e é o que eu aplico nos meus projetos há tantos anos que vem dando tão certo, há tantos tempos. E por que eu estou te falando isso? É o seguinte, hoje em dia o que mais tem ao redor da internet aí, infelizmente, são conteúdos que, assim, não vou falar que eles são ruins, mas acabam sendo conteúdos que, ao invés de acelerarem a sua trajetória, eles acabam te atrasando. Acabam enchendo um tanto de coisa, de conteúdo, de técnica e de blá 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 na tua cabeça, que ao invés dessa parada de fazer ter resultado, ela faz com que você fique cada vez mais travado, travada. E assim, de verdade, sabe por que que esses conteúdos dessa forma, que não agregam tanto, acabam chegando tanto na galera que está começando no digital, acabam atingindo tanto as pessoas? O motivo é muito simples, e ele é o seguinte, a galera só fica pesquisando o hackzinho, a galera só fica pesquisando a coisa errada no digital, só fica pesquisando o conteúdo que, ao invés de ajudar, vai ludibriar. Inclusive, muitos de vocês que estão nessa caminhada de se iludir e consumir coisas não tão legais assim pra você, a respeito de marketing digital, muitos de vocês estão aqui agora nesse vídeo. Inclusive, quando eu te passar tudo que é pra você fazer aqui, pra você escolher de uma forma top, certeira, seus nichos e seus produtos a partir de agora, são inclusive vocês que vão achar que o que eu tô te falando aqui não é o conteúdo certo. Mas, ó, não somente nesse vídeo, mas em todos do canal, eu sempre entrego a parada mais profunda, assim, de maior coração e intenção boa pra fazer vocês terem resultado. E tudo baseado no campo de batalha, e não em mimimi, igual você vê por aí. Então eu vou te falar um negócio aqui, pra você escutar de verdade, se você tá nessa galerinha. Se você escutar de coração aberto, pode ser que você destrave aqui agora nesse momento. É o seguinte, se você soubesse já todo o passo a passo, toda a metodologia, todas as técnicas que você precisa executar pra ter muito resultado no digital, você já tava tendo muito resultado. De verdade mesmo. Então, assim, você tá num momento agora, atual, em que você ainda tá travado, travada, na escolha de nicho e produto. Então, assim, você não concorda que o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, é você parar de ser cabeça dura, desculpa a sinceridade, parar de ser cabeça dura e aprender a forma correta de ser feita e a forma que funciona. Tô querendo te puxar aqui, de verdade, porque eu era cabeça dura, sabe? É foda, mano. A gente, cabeça dura, se conhece cabeça dura, a gente se conhece, pô. A gente, a gente sabe como é que um ao outro é? Eu também era, assim. E eu me ludibriei bastante lá no meu início. Então, tô tentando te puxar e te falar o seguinte, aplica o que você vai ver aqui a partir de agora. Você que tá olhando aí quantos minutos o vídeo tá e não começou o conteúdo que você queria, se eu te falar um negócio, o conteúdo vai acontecer aqui. Só que se liga, porque às vezes é um toque de forma de pensar, é um toque de, oh, presta atenção aqui, é um toque de se liga, que vai fazer muito mais diferença pra você do que um passo a passo que, eventualmente, eu venha te passar. Enquanto você continuar procurando pulo do gato e fórmula mágica, você vai só se... Aqui no mercado, entendeu? Você vai só complicar a missão, vai complicar a budrega. Então, deixa eu te explicar uma parada. Vamos lá. O resultado que você tá tanto almejando aqui no digital, o resultado que você tanto quer ter de vendas, de escala, de liberdade, ele é, sim, uma enorme possibilidade e extremamente plausível pra tua vida se você agarrar as oportunidades certas aqui no digital. Se você trabalhar bastante e aplicar as metodologias que realmente dão resultado. Não, você não tá enganado sobre nada do digital. Enganado, enganado. Tudo isso aqui é exatamente da forma que tá na tua cabeça. Só que, pra você chegar nesse nível, você, primeiro, precisa galgar alguns degraus. E, sim, os primeiros degraus são mais difíceis. Muito porque, na maioria das vezes, você demora, às vezes, encontrar conteúdos que realmente são bons de verdade, que realmente te direcionam no caminho certo. Além de demorar pra encontrar, que todo mundo, eventualmente, demora um pouquinho, você também acaba demorando a aplicar da forma correta. Sabe por quê? Porque você olha ali pra forma correta que a pessoa te ensina e você fala assim... Eu acho que eu não preciso fazer isso daqui, isso daqui e isso daqui não. Você pega um passo a passo de seis passos, por exemplo, e aí você vai lá e executa dois. Por quê? Porque na sua cabeça, você já é foda. Você já sabe o certo. Quem tá errado é quem tem resultado pra caramba e tá te passando uma parada. O certo é o certo. E aí você não aplica a maioria dos passos que deveria ter aplicado. E aí você não tem resultado. E aí você vira pra si próprio e pras pessoas e fala... Meu Deus! Aquilo não funciona! Ai, meu Deus! Parece que o mundo, o universo, tá jogando contra mim. E não tem nada disso. Você precisa entender que, realmente, os primeiros degraus, eventualmente, eles são mais chatinhos e são mais demorados. Você bate cabeça. Só que o único jeito de você chegar onde você quer é se você passar por estes degraus. Não adianta você fingir que passou pelo degrau. Não adianta você tentar achar pulo do gato, estratégia mágica, porque sempre vai ter um panaca que vai te dizer que tá te entregando o pulo do gato ou, então, a estratégia mágica. Se você for procurar a besteira, vai ter um besta pra te vender ela. E aí você só acaba atrasando a sua trajetória. Nossa, o tanto de minuto que já foi no vídeo até agora não começou. Pois é. Se você tá pensando isso neste momento, é porque esse é o caso. É preocupante. Presta atenção que eu vou te falar. Muito mais importante, eventualmente, do que você pegar um conteúdo, um conteúdo que realmente te entrega resultado, às vezes mais importante do que o conteúdo que dá resultado, é você, primeiro, entender que o caminho daquele conteúdo é realmente o certo. Porque de nada adianta você pegar um conteúdo extremamente poderoso se você não acreditar que ele realmente é poderoso. Entendeu? É tipo quando alguém chega em você e fala assim, joga esses seis números aqui na Mega Sena que você vai ganhar. Às vezes você não sabe, vai com a pessoa... É um exemplo meio grotesco, mas, sei lá, vai com a pessoa veio do futuro, teve acesso à informação privilegiada, sei lá. E os números eram certos. Entende que não é somente sobre os números da Mega Sena ou super conteúdo, e sim, sobre você comprar de verdade aquela informação. Então me fala o que é mais importante. Os números? Ou primeiro você acreditar que existe realmente um potencial neles? Pois bem, depois de tudo isso que eu te falei aqui ao longo desse vídeo, então agora a gente vai começar o conteúdo. E eu vou te mostrar todo o passo a passo mais ideal e mais correto que você deve seguir pra sempre entrar em bons nichos e desenvolver ou escolher excelentes produtos pra você vender. E aí, entenda o seguinte. O que eu vou te passar aqui a partir de agora não é um conteúdo somente de quem tá começando e vai escolher o primeiro nicho ou o primeiro produto. Toda vez que eu vou desenvolver um novo projeto, eu, minha equipe, todo o nosso time, a gente passa pelo mesmo processo, pelo mesmo passo a passo. Inclusive, no início do vídeo, você viu que eu tava ali ajudando um amigo meu, o Arthur, a desenvolver algumas paradas do projeto dele, dos produtos dele. E grande parte das coisas que eu vou te falar aqui agora, a gente tava executando ali naquele momento. Mas ó, sem mais delongas, fiz questão de pontuar tudo isso, porque de verdade eu sei as coisas que vão te destravar e nesse ponto que você tá, entender essas coisas que eu acabei de te falar são muito importantes. Mas ó, tira o porrado e bomba aqui. Primeira frase que você precisa entender é essa aqui. Se você não sabe ainda o seu nicho, se você já não tem certeza absoluta dele, coloca na sua cabeça o seguinte. você não vai ter essa certeza absoluta que você tá esperando. De verdade, muito provavelmente você não vai encontrar uma segurança no seu coração perfeita que parece que foi um aviso de Deus. E isso não é somente com você, é todo mundo. Porque ó, se você analisar muito bem, aqui no digital, o primeiro tipo de pessoa que a gente tem que vem até o digital é esse aqui ó. Alguma pessoa que já é profissional de um determinado setor e vem pro digital. Ou seja, ela já tem um know-how naquilo, é formada, tem experiência e portanto, ela já tem certeza de qual é o nicho dela. Se a pessoa ainda não é um profissional da área, ela pode ter um propósito pessoal ligado àquele nicho. Ela ainda não começou a trabalhar firme ali, só que tem muito tempo que ela já tem certeza de qual é o futuro que ela queria pra si própria. Ou então, uma pessoa que tem uma afinidade tão grande por um determinado conteúdo, por um determinado segmento, que quando ela olha pros nichos que a gente tem majoritários aqui no digital, ela não precisa nem olhar há muito tempo que ela já sabe qual é o nicho que ela vai trabalhar. Ela já sabe aonde que ela quer direcionar, seu nicho. Então, se você tá na dúvida do seu nicho, é um sinal de que você não tá nesse grupo aqui. Assim como eu também não estava nesse grupo aqui quando eu comecei no digital. Eu já trabalhava com marketing digital há quase dois anos quando eu comecei a aparecer na internet. Então, antes de mostrar o meu rosto e ter esse projeto aqui que você tá vendo agora, eu trabalhei em outros nichos sem aparecer. Nichos que não era algo que eu era apaixonado, que eu era mega profissional e tinha um conhecimento profundo. E assim, de uma forma ou de outra, nós somos a maioria das pessoas que vem começar no digital. Eu que também não tinha certeza, você que não tem certeza. E para nós, meros portais que começam tudo literalmente do zero, se a gente não tá diante ali da primeira opção, acabam restando pra gente outras duas formas mais corretas e mais ideais pra gente seguir e definir esse nosso nicho pra passar pras próximas etapas. E essas formas são as seguintes. ou você vai escolher um nicho onde você decide começar e trabalhar nesse nicho porque você sabe e você está vendo que nele existe um grande potencial de escala. Ou seja, é um nicho muito grande, é um nicho que se você acertar a mão nele, você pode chegar nesses faturamentos gigantescos que você vê por aí no mercado digital e que normalmente, na esmagadora maioria dos casos, acabam sendo nichos que são do interesse de praticamente 100% das pessoas da sociedade. Esses nichos aqui com enorme potencial de escala que são muito grandes. Você não tem que viajar muito na maionese, não. O que todo mundo na vida tem interesse? Todo mundo tem interesse em ganhar dinheiro, todo mundo tem interesse em ficar mais bonito, mais bonita, ter um corpo mais massa, todo mundo tem interesse em ser uma pessoa mais proativa, mais... que realmente impacta as pessoas que tá próximo, que realmente consegue fazer a diferença no mundo, sabe? O que mais? Ó, todo mundo quer ter um relacionamento bom com a pessoa que escolheu estar do lado, todo mundo que opta por ter filhos, quer saber como ter uma boa relação com teus filhos, como criar eles bem. Então a gente vai acabar ficando aqui em todos os nichos que envolvem ganhar dinheiro, cuidar da saúde, cuidar do seu físico, ter bons relacionamentos. Aqui envolvem também nichos 18+, tá galera? Pra não falar outras coisas aqui, mas 18+, entra aqui. E também desenvolvimento pessoal. Tudo que envolve alguma dessas áreas aqui vai acabar entrando nesse conglomerado dos big nichos que a gente tem no digital. Quando você entra em um nicho desses, por mais que você já saiba que neles existem um enorme potencial de faturamento, você também precisa ter muito claro em sua mente que eles também são nichos onde você vai enfrentar uma concorrência bem maior e na maioria das vezes também muito mais qualificada. Por que isso? Porque grande parte dos enormes do digital, dos players que realmente faturam muito alto e que tem bastante resultado também trabalham aqui. Grande parte mesmo. Claro que tem diversos players que trabalham em nichos completamente diferentes também. Mas assim, uma porcentagem extremamente significativa dos maiores players e também dos iniciantes que vão entrando no mercado acabam priorizando esses grandes nichos? Sim, tanto os grandes players como a maioria dos iniciantes priorizam os grandes nichos. Isso aumenta a concorrência, seja ela boa, qualificada ou não. Caso você não queira ir por esse caminho dos grandes nichos, o caminho que vai te restar é um caminho que é um pouco mais simplificado. Onde nele você tem nichos com uma concorrência menor e menos qualificada. Não é que não existam grandes players neles, é claro que existem. Entretanto, acaba sendo uma quantidade menor. E no final das contas, você opta por um nicho com menos concorrência ou porque você tem afinidade com aquele nicho. Não é algo da sua paixão, mas, pô, você tem uma certa afinidade com ele. Se esse não for o motivo, você pode acabar escolhendo um desses nichos porque você encontrou uma parceria que pode ter muito potencial. Você encontrou alguém que você pode fazer uma sociedade, você encontrou um projeto que você pode acabar entrando que aparentemente pode te trazer grandes oportunidades. E por fim, se você não tá definindo o seu nicho que tá aqui com um caminho um pouco mais simplificado, se você não tá escolhendo ele porque você tem uma certa afinidade ou então porque você tá tendo uma parceria aí, tá tendo uma chance de fechar uma parceria com muito potencial nesse nicho, aí o motivo que restou pra que você acabasse tomando essa decisão é porque ao analisar o mercado, você acabou percebendo que tem muita gente vendendo bem nele. Então, por meio da análise de mercado, você viu bastante gente tendo resultado, você gostou daquela parada, você passou a se interessar e aí você escolheu aquele nicho por esse motivo. Então, ó, vamos lá, presta atenção aqui. Se você não escolheu o teu nicho logo de cara porque você era um profissional da área ou porque você tinha um propósito pessoal, você sente que tem um propósito pessoal ligado àquele nicho ou então porque você gosta muito daquele conteúdo e quer aparecer, quer produzir conteúdo para a internet, quer ser um expert de verdade do digital ali naquele nicho, naquele tipo de conteúdo. Se você não está nessas três áreas, entenda que essa certeza do nicho que você tanto procura, ela não vai assentar no teu coração. Pelo menos, acaba não assentando na maioria dos casos e para a maioria das pessoas que estão começando e estão procurando por essa certeza. No seu caso, você vai acabar tomando uma decisão muito mais racional, sabe, com muito mais análise mesmo, com muito mais pensamento do que com uma certa intuição, do que com uma certa certeza divina ou então que foi uma decisão que você já tomou há muito tempo. Se você não está nessa galera, é racional. O primeiro desses motivos mais racionais é mais ligado à sua ambição mesmo, sabe? Você prefere ir para um nicho que, por mais que você saiba que tem muita concorrência nele, não tem problema. Você sabe que ali também existe um grande potencial de faturamento caso você acerte no projeto. E isso é o motivo que você faz você tomar aquela decisão. Ah, eu vou para esse nicho porque ele é muito grande, eu me interesso um pouquinho por esse assunto aí. Se eu acertar a mão, tenho muita chance de alcançar enormes faturamentos e esse é o motivo que vai fazer eu ir para ali. Se não, se você não quer ir para os grandes nichos, o motivo que pode fazer você tomar a decisão de qual vai ser ele pode ser uma afinidade que você construiu com esse nicho ao longo da tua vida. Hoje em dia tem diversos desses nichos que inclusive vem demonstrando muito potencial. Um nicho que eu sinceramente primeira vez que eu escutei falar sobre ele eu desacreditei que era um nicho de plantas e orquídeas aqui no digital um nicho gigantesco e pô, não tenho o que dizer normalmente a galera vai ali por afinidade mas hoje também já tem muito grande player lá também. Se não tem afinidade com nenhum pode ser que você escolha o seu nicho por ter uma parceria em potencial e se nem parceria em potencial você tem você vai tomar essa decisão por meio da espionagem de mercado por meio da análise ao simplesmente ver que existe uma oportunidade ali. Se rodar muito em cima dessas decisões e pontuar muito tudo que eu te pontuei porque muita gente vem me mandando perguntas a respeito disso de como definir o nicho ideal como escolher o nicho pra começar mas agora bora seguir aqui trocando ideias sobre algumas coisas um pouco mais práticas um pouco mais do campo de batalha. Bom, independentemente de qual seja o nicho que você está tendencioso a escolher tendenciosa a escolher e também independentemente de qual seja o motivo eu recomendo fortemente que você analise muito bem esse nicho de mercado por meio das bibliotecas de anúncio de anúncios que a gente tem do Facebook do Google porque quando você olha a biblioteca de anúncio quando você vê o que as pessoas estão anunciando naquele nicho você passa a ter muito mais noção de como é que vai funcionar o teu dia a dia qual é o tipo de produto que você tem que desenvolver qual é o que mais está dando certo como que vai no teu dia a dia que tipo de criativo que tipo de de público você vai lidar você passa a ter muito mais conhecimento a respeito desse nicho e não conhecimento teórico é conhecimento prático mesmo e essa análise essa espionagem de mercado vai acabar te ajudando a tomar uma decisão muito mais concreta com muito mais certeza ok se você ainda não sabe como espionar os anúncios como olhar o que a galera do teu nicho está fazendo como que eles estão trabalhando eu vou deixar uma recomendação de um vídeo aqui do canal aqui em cima aqui não sei de que lado que é mas onde eu falo como que você pode fazer isso ok e aí além dessa análise do mercado por meio das bibliotecas de anúncios você também pode aprofundar no seu nicho dando uma olhada nas referências desse nicho nas redes sociais naqueles experts que são famosos naquelas pessoas que produzem muito conteúdo a respeito do seu nicho que já são bem conhecidas quando você aprofunda no projeto daquela pessoa você vai com certeza ver muitos detalhes e muitas peculiaridades que vão te fazer conhecer bem mais a respeito não somente do seu nicho mas também do público-alvo que você vai estar trabalhando por fim pra gente prosseguir você também pode ter muita ideia nos marketplaces das plataformas só que eu quero usar o chat EPT aqui pra te ajudar a ter algumas ideias então tô aqui no chat EPT vou utilizar aqui o Roy né que é um avatar que eu e minha equipe criamos pra nos ajudar aqui nas nossas tarefas do dia a dia inclusive a gente libera eles quem é aluno ou aluna do EVO já conhece bastante aí o nosso grande amigo Roy que ajuda bastante com tudo é um gênio esse cara eu vou vir aqui no Roy você pode no teu chat aí ir muito bem no chat normal tá o chat normal faz do mesmo jeito vai no chat EPT se não tem conta cria uma conta gratuita aí você vai fazer o seguinte você vai mandar ali pra ele chat me dê 50 ideias de nichos de mercado com muito potencial no marketing digital para eu iniciar um projeto e vender bastante bolei aqui agora vou lá e mando olha só ele já começa a me entregar aqui diversos nichos que a gente tem que eu posso tá entrando que eu posso tá desenvolvendo um projeto que eu posso tá procurando um parceiro um sócio inclusive ó se você observa aqui ele já colocou alguns daqueles que eu comentei contigo que fazem parte dos maiores nichos do mercado e também alguns vários outros sejam pequenos médios ou até mesmo grandes aula de guitarra hobbies né nichos de hobbies são muito famosos no digital tem muito potencial muita gente trabalha em nichos de hobbies tem moda tem autoestima tem artesanato nicho muito grande também se você ainda não teve uma ideia legal pedindo pro chat GPT chega nele e fala assim me dê mais 50 ideias mas dessa vez ideias mais diferentes e fora da casinha mas com muito potencial nossa que ele foi longe hein treinamento mental para gamers de alta performance putz mano sei não viu isso aqui acho que a gente ainda não tem tantos gamers de alta performance mas ele basicamente foi subnichando né planos de refeições personalizadas com base no seu DNA aqui ele já te entregou até o mecanismo único do produto sensacional isso aqui tá grandes produtos de emagrecimento aí já escalaram com mecanismos únicos bem semelhantes mas enfim voltando aqui pra gente prosseguir o resumo da ópera é você tem análise de mercado marketplace é experts referências você tem o chat EPT você tem diversos mecanismos pra você ter ideias de nichos pra você trabalhar os motivos que você vai ter pra escolher já te pontuei aqui e assim coloca na tua cabeça no teu coração que no digital não é igual no mundo tradicional no mundo tradicional você vai lá e decide ser advogado advogada putz uma decisão que você toma em um dia eventualmente vai comprometer aí os seus próximos no mínimo né 4, 5, 6 anos da sua vida depois que você pensar em trocar de segmento de mercado você pensa meu Deus perdi 6 anos acaba sendo uma decisão no mundo tradicional muito mais pesada muito mais que exige um compromisso muito maior da tua parte no digital não pô você pode começar um projeto hoje no nicho X aí amanhã você cansou não quer mais cria outro projeto no nicho Y porque o que importa de verdade aqui é o seu conhecimento a respeito de como vender na internet é o seu conhecimento de marketing digital e não somente sobre aquele nicho em específico que você tá trabalhando ou seja relaxa coloca como meta você começar o teu primeiro projeto você ir pro campo de batalha você ter as suas primeiras experiências e aí a partir disso você vai definindo se quer continuar naquele nicho ou se quer mudar se quer ir pra outro projeto criar outro produto sei lá mas não se apega e não trava nessa decisão vê a ideia que mais faz sentido no seu coração pra atualidade que você tá vivendo e cai de cabeça e vê se não se esquece de fazer a análise de mercado depois assistindo ao vídeo que eu deixei ali em cima mas ó calma lá não cabamo não esse vídeo vai ficar longo mas eu vou resolver teu problema sobre nicho e produto aqui agora vou dar o meu máximo pra contribuir contigo da melhor forma que eu conseguir então agora a gente conversou até esse momento sobre nicho certo? beleza? agora vamos conversar sobre produto a partir do momento em que você definiu o teu nicho o próximo passo então é você definir o teu produto e quando a gente fala do produto que você vai estar vendendo você pode tanto criar um produto que você vai vender tá? um produto seu um produto próprio como também você pode criar um produto pra uma sociedade que você tem então você mais um sócio você mais uma sócia vocês vão criar um produto para o projeto que vocês escolheram desenvolver seja ele ou ela sendo uma expert né? sendo o rosto desse produto ou então vocês sendo ambos vocês sendo apenas estrategistas do projeto por outro lado se você não quer criar um produto próprio e nem com alguma outra pessoa você claro vai acabar indo aí então para o segmento de afiliação onde você vai escolher um produto de outra pessoa para você estar vendendo e aí aqui a partir de agora eu vou te falar um negócio na primeira parte desse vídeo eu realmente fui muito detalhista porque eu sei que é um BO delicado então eu quis complementar o máximo que eu pudesse mas o supra-sumo do conteúdo desse vídeo vem a partir de agora então se você der uma cansada aí já ó dá uma estralada aí no pescoço no zombo dá dois tapas na cara aí e vamos seguir que o que eu vou te falar aqui a partir desse momento é muito importante muito mesmo a partir de agora então como que você vai escolher um bom produto para você vender trabalhando com marketing digital ou então como que você vai entender o melhor caminho que você deve seguir para que você consiga criar um excelente produto para o teu projeto e um produto que vai vender muito bem aqui eu já te falo não importa se é produto digital se é curso se é ebook se é mentoria se é produto físico seja algum produto mais caseiro ou então um encapsulado um nutracêutico não importa se você tem um e-commerce seja de roupa ou de algum outro tipo de produto o processo é sempre o mesmo só que eu te afirmo uma parada 90% de vocês que estão assistindo aqui agora a esse vídeo pegando esse conteúdo 90% de vocês não vão aplicar o que eu vou falar para vocês aplicarem aqui agora a partir desse momento e vocês não vão fazer isso na maioria das vezes por preguiça ou então por achar que não é necessário e bom no início do vídeo eu já pontuei sobre isso mas te falo o seguinte não somente analisando na minha carreira como foi na minha trajetória mas também na trajetória de milhares de nossos alunos eu posso te afirmar com muita convicção que a passar a aplicar essa análise de produto essas decisões a tomar decisões baseadas em produtos a partir desse passo a passo que eu vou te passar aqui agora introduzir essa metodologia dentro daquilo que a gente faz em um projeto com certeza foi um game changer muito grande desde o início quando a gente começou a aplicar da forma correta e não somente para mim mas também para todo aluno que eu vejo mudando muito o jogo deles a partir do momento que aplica a nossa metodologia como um todo com todos os detalhes sabe e em todos os detalhes esse passo a passo que eu vou te falar aqui a partir de agora acaba fazendo parte bom é o seguinte vamos lá não somente no marketing digital mas em qualquer segmento de mercado que você venha a trabalhar e venha a empreender criar um produto ou então escolher um produto para vender você vai ter que olhar para três pontos assim iniciais para que você trilhe um bom caminho para que você saiba que minimamente você está indo na direção correta esses três pontos principais são os seguintes primeiro é muito importante você conseguir entender e ter a clareza de o que é que você não pode fazer no seu projeto no seu produto o que não pode ter nele seja no seu ou no que você vai vender e assim não pode ter porque você já percebeu que os produtos que tem aquelas peculiaridades que seguem um pouco destes caminhos normalmente não tem muito resultado aí aqui eu já coloco um adendo para quem é afiliado afiliada muitos afiliados pensam o seguinte ah eu não preciso entender essas coisas é só eu pegar um produto de outra pessoa e vender bom toma cuidado com isso tá quanto mais você acompanhar aqui o canal e os vídeos que eu posto para vocês mais você vai perceber que eu sempre tento trazer a visão por detrás do que faz o resultado aparecer eu tento te trazer o tato da parada o feeling quanto mais você dominar esse feeling quanto mais você entender o que está por detrás de algo eu te garanto que maior vai ser o seu resultado no médio e longo prazo então você que é afiliado afiliada você tem que colocar na sua cabeça o seguinte inclusive é algo que eu propago no meu projeto desde sempre não importa que você é afiliado ou afiliada sério seja afiliado sejam produtores sejam coprodutores todos que estão aqui nesses diferentes setores do marketing digital nessas diferentes formas de trabalhar vamos colocar assim todo mundo tem o mesmo objetivo que é o que vender muito bem afiliado quer vender muito bem produtor quer vender muito bem o produtor também quer vender muito bem mas entenda o seguinte o cliente vamos supor que essas três pessoas aqui trabalham no mesmo nicho e tentam vender ali pro mesmo público-alvo vamos supor que é você pode ser você é o público-alvo e eu quero vender pra você eu sou produtor tem um afiliado ali que também quer vender pra você e tem um coprodutor aqui que também está querendo direcionar o produto dele pra vender pra você é pô você mesmo se liga presta atenção se aparecerem um anúncio meu um anúncio do afiliado e um anúncio do coprodutor pra você aí agora você não vai saber quem que é afiliado quem que é produtor e quem que é coprodutor você não sabe isso e toda a galera do digital também não sabe você só consegue ver o que? um anúncio ou seja na hora da venda de nada importa na verdade se você é produtor afiliado ou coprodutor o cliente não está nem aí pra isso ele só vai ver qual é a estratégia e o produto que acaba chegando até ele que de uma forma ou de outra mas gerou interesse mas fez com que ele quisesse comprar aquele produto opa pera lá então se no campo de batalha as estratégias tanto do coprodutor como do produtor como também do afiliado vão estar guerreando entre si logo então não tem dessa de estratégia de afiliado estratégia de produtor e estratégia de coprodutor todos eles tem que ter o objetivo todos os dias de usar a melhor estratégia possível então não tem ah eu sou afiliado é desse jeito não inclusive quando eu escolhi desde o início do projeto o nome do meu treinamento principal você que não conhece o nome dele é especialista em vendas online é muito em cima disso é muito com base nisso que eu acredito tanto você tem que se tornar um especialista em vendas online você tem que dominar o conhecimento você tem que aprender as melhores estratégias e as melhores formas de executar porque aí qualquer produto que você pegue você vai saber como vender seja como afiliado produtor coprodutor não importa é o conhecimento que importa então ó primeira coisa que você vai ter que entender é quais são os padrões que você consegue antecipar de caminhos que você não deve seguir no teu produto segundo qual é o mínimo que aparentemente eu preciso ter no meu produto qual é o mínimo que o produto que eu vou vender precisa ter pra que ele realmente esteja concorrendo com os outros produtos do mercado então aqui ó qual a entrega mínima que meu produto deve ter pra que ele consiga bater de frente e concorrer com os produtos dos meus concorrentes afinal ó você naquele exemplo de agora a pouco você vai estar vendo o meu anúncio você vai estar vendo o anúncio do afiliado que é lá de outro produto e você vai estar vendo o anúncio do coprodutor aqui que é de outro produto também se você está vendo os três anúncios você naturalmente está vendo as três propostas e você é uma pessoa inteligente né se você tiver realmente cogitando comprar um produto desse tipo né sei lá qual é vamos falar que é um curso de marketing digital você está procurando um curso de marketing digital e aí você está vendo o meu o do afiliado e o do coprodutor antes de decidir qual você vai comprar você vai comparar é ou não é nossa esse daqui está com esse preço esse daqui está com esse preço esse aqui me entrega XYZ esse aqui me entrega só YZ ah esse aqui me entrega só Z nesse preço hum ou seja você vai analisar o mercado você vai analisar as opções que você tem em mãos para que você acabe tomando a melhor decisão então não é pô claro então está aqui a segunda parada que você precisa entender a terceira paradinha que você precisa entender é a seguinte pô eu não preciso entender somente do mínimo que meu produto deve ter será que não tem nada que eu possa colocar nele de diferente será que não tem nada que eu possa trazer que acaba fazendo com que ele tenha um diferencial muito bom porque aí quando eu criar o meu produto eu não vou estar batendo de frente com a concorrência eu vou estar acima dela então olha só qual ou quais defeitos os produtos dos meus concorrentes tem que posso usar como diferenciais do meu produto entendendo essas três coisas você sabe o que não pode ter no seu produto você também sabe o que com certeza deve ter no seu produto e você também passa a entender o que você pode colocar nele qual é aquele tempero que os outros produtos não tem e que se o seu tiver com certeza ele vai estar à frente e ah João como que eu vou entender essas coisas como que eu vou saber isso fazendo a espionagem de mercado isso aqui que eu acabei de te passar eu não sei se você entende o quanto isso aqui é game changer ainda sabe mas eu vou tentar te passar aqui agora esse detalhezinho esse tópico 2 aqui ó só ele por si só se todo mundo do mercado aplicasse ele eu te garanto que a gente teria putz sei lá o dobro de pessoas que tem muitos resultados a gente teria muito menos pessoas que batem cabeça e perdem tempo dinheiro e energia mental fazendo coisas erradas no digital porque ó presta atenção se você analisa o mercado você consegue ver no mercado quais produtos estão vendendo e quais produtos não estão vendendo opa pera lá se um produto não está vendendo e o outro está com certeza eles têm algumas coisas de diferentes entre si certo? certo você pega ali os pontos em comum entre os produtos ruins e aí você vê e entende pô toda galera que está fazendo isso daqui não está vendendo então eu também não vou não vou fazer isso aí você você antes de começar o projeto antes de criar ou de escolher o teu produto você já sabe o que você não pode fazer beleza? vamos trazer um exemplo palpável o que hoje em dia não pode ser feito no mercado de celulares pô se você lançar um celular hoje em dia com tecla né só tecla pô você muito provavelmente esse celular não vai vender nada é só você analisar o mercado de celulares que você vai perceber que hoje em dia é tudo touch então não faz sentido o teu produto ter tecla agora o mínimo aqui vai ó o mínimo ó todo celular que está vendendo muito bem eu estou percebendo que ele tem uma bateria que dura uma dura legal dura muitas horas eu estou percebendo que ele a câmera dele normalmente quanto melhor é a câmera mais esse celular vende e mais essa e essa e essa característica todo celular que tem essas características aqui vende que é uma beleza opa então eu já sei que não pode ter tecla eu já sei que tem que ter boa bateria tem que ter boa câmera tem que ter mais isso e isso e aquilo se tiver isso e não tiver isso eu já estou ali aparentemente no grupo de produtos que tem potencial de concorrer com esse mercado de despontar de vender bastante mas aí você vai além olhando para esses produtos que estão vendendo muito bem você consegue pensar putz o que que não tem aqui o que que nenhum deles tem e se eu conseguir colocar no meu com certeza o mercado inteiro vai olhar e vai falar caraca esse aqui é inovador esse aqui está mudando o game esse aqui está sendo diferente você consegue ver tudo isso aqui antes mesmo de colocar um pé no campo de batalha tá João mas não estou entendendo a importância disso tudo que você está me falando eu vou te falar agora 90% dos produtos que são criados hoje em dia no mercado digital brasileiro de verdade mesmo de verdade acabam sendo celulares com tecla diante do mercado atual que a gente vive a pessoa vai lá e desenvolve algo com base na cabeça dela mas nem sabe que aquele algo que está na cabeça dela já está muito ultrapassado perante ao que a galera está vendendo hoje em dia aí a pessoa vai lá e cria uma copy maravilhosa a copy do iPhone 200 mas na hora de vender ele promete entregar um Nokia tijolão a galera que não viaja muito e até cria um produto legalzinho um produto massa e muitas das vezes por mais que acabe criando um produto massa acaba criando um produto que não está tão alinhado com o caminho que o mercado está indo então ele já lança um produto é tipo assim vamos falar que a gente está no iPhone 35 agora a gente está no iPhone 35 já está lançado e a pessoa vai lá e lança um iPhone 30 putz assim ela não viajou muito na maionese né ela não criou algo tão fora da casinha ainda não foi um celular com tecla né pô já está na frente mas ao mesmo tempo acabou ficando atrás do que está sendo vendido e aí pensando em você se a pessoa alguém chega lá com um iPhone de última geração num preço top tudo top e o outro com o antigo com o ultrapassado com o que não está tão legal você vai comprar qual? você vai comprar o atualizado mas a gente também tem aqueles que fazem certinho a gente tem aqueles que vão lá veem como que o mercado está e lançam um produto bem naquele padrãozinho que está rolando atualmente um produto que vai vender vai ter um potencial vai pegar ali uma fatia de mercado mas pô pera lá se ele conseguiu ver o que que era o mínimo que o mercado exigia por que que ele já não deu um temperinho a mais? por que que ele já não antecipou o mercado? por que que ele já não saiu na frente? fazer isso no digital é muito mais simples do que parece é a grande pergunta que a gente ouve todos os dias qual é o grande diferencial do seu produto porque depois que você define o teu nicho depois que você define o teu produto depois que você se aprofunda no seu público-alvo e persona aí você vai escrever a copy você que é afiliado afiliada aí vamos lá pensa que você está aí escolhendo aí qual produto você vai vender agora você definiu o nicho e está escolhendo o produto opa pera lá qual o produto que você vai escolher ultrapassado o que está na média ou o que está com o diferencial você vai tender você vai tender a escolher o que está com o diferencial se ele já está na frente do mercado ali em qualidade de produto em entrega já tem um grande ponto a seu favor aí sim a partir disso tudo você vai escrever a copy do teu produto e aí aí aqui você tem que aprofundar um pouco mais nesse conhecimento de copy não vou aprofundar nesse vídeo né a intenção era dar um um belo overview sobre tudo isso daqui mas não acabou não pera aí você que vai desenvolver o seu produto pô você tem que ter a manha de criar uma copy muito boa pra vender você que vai ser afiliado ou afiliada você tem que ter o conhecimento de copywriting pra entender se esse produto que está na frente do mercado em qualidade de entrega se ele que tem um diferencial se ele que está com as novidades ali que os outros não tem você tem que analisar se além dele ter esses diferenciais de entrega e de produto ele também tem uma copy muito boa tem uma copy muito persuasiva tem uma copy que utiliza as técnicas avançadas de persuasão de oferta de funil de vendas que te dão sinais de que realmente aquela parada vai vender muito bem concluindo aqui então a construção da copy do seu produto ou então da sua escolha de qual produto você vai vender por fim também vai terminar aqui na análise de mercado mas pra gente encerrar bem o vídeo eu quero te deixar uma frasezinha de efeito vai frasezinha de efeito de finalização pra você levar pra tua vida aqui no marketing digital essa frase assim sabe qual que é a melhor copy que você pode criar pra vender muito um produto muito mesmo sabe qual que é a melhor técnica de copy o melhor segredo de copy de todos que você pode ter pra vender muito mais do que seus concorrentes a melhor técnica de copywriting é ter um produto foda essa aí você não tem escutado muito bem não né a melhor técnica de copywriting é ter um produto foda quando você tem um produto foda você consegue criar uma copy que ao mesmo tempo em que ela é forte ela é persuasiva ela é agressiva e que tudo isso contribui pra que você venda bastante ao mesmo tempo que você tem essa parada você também tem a convicção de que o seu produto entrega muito mais do que você prometeu eu vejo que muitos players tem muita dificuldade às vezes de escrever a copy do seu próprio produto ou então de escrever uma copy pra algum produto que ele vende mas é lógico é claro que a pessoa tem dificuldade pra escrever uma boa copy pra um produto que é uma bosta não tem como você virar pra um esterco pra um cocô de vaca e falar que é uma picanha deliciosa que acabou de sair ali do churrasco ali da grelha no sanguinho caindo nossa senhora não tem como você pode até falar ah meu cocôzinho aqui que eu tô te vendendo é uma picanha na verdade você só tá vendo errado mas já falei pra vocês para de achar que seu cliente é bobo que seu público-alvo é bobo seu produto é uma bosta você fala que ele é picanha aí as pessoas não compram e você acha que o mundo tá contra você e por isso você não virou no digital ainda me ajuda meu amigo não não minha amiga meu amigo bora vai ver mais vídeos desse canal aqui que aqui o jogo vira tô junto com vocês sempre um prazer vídeo grandão mas que eu quis muito esclarecer todos os detalhes né com vários posicionamentos e várias dicas sobre sobre como definir o teu nicho e o teu produto pra quem tá começando é uma dúvida que muita gente tem bastante que acaba travando muito a sua jornada principalmente no início né então ó você ficou até o final esse vídeo deu um trabalhão pra gravar foi muito tempo aqui me dedicando a essa parada e você chegou até aqui então eu quero saber quem é você eu quero saber o que você achou desse vídeo eu tô aqui ó ativamente com energia dando o meu máximo pra te entregar essa parada então vem aqui ativamente mostra que você existe mostra que você tá presente nesse momento comenta aqui no vídeo e se esse conteúdo te ajudou a destravar essa esses pontos né de nicho e produto que são tão delicados no início do digital se esse conteúdo destravou essa parada e agora você vai cair pra dentro do mercado você vai pro campo de batalha você vai fazer acontecer não somente com esse conhecimento aqui mas com todos os outros comenta aqui embaixo assim ó pra cima João bora bora pra cima bora mudar o game bora fazer acontecer quero saber quem é você quero ver o teu nome e se quiser deixar alguma solicitação de vídeo alguma opinião eu sempre leio todos os comentários e pode ter certeza que eu vou levar tudo em consideração e quem sabe em um próximo vídeo você não acabe encontrando esse conteúdo que você pediu aqui embaixo show espero de coração que esse vídeo tenha contribuído com a sua trajetória um grande beijo no seu coração pra cima vambora valeu